Eu passei muito dia jogando o Minecraft Pixel 1 e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todo o resultado que eu consegui jogando nesse tempo. Todos os pokémons que eu capturei e tudo que eu consegui evoluir no servidor BVR. Eu tenho que falar pra vocês que esse episódio vai ser um episódio bem especial, isso porque a gente vai dar um déjà vu bem grande. Na verdade nem isso, a gente vai ter... Qual que é a palavra que se fala, cara? Uma nostalgia, é essa a palavra. Porque eu vou tentar mostrar pra vocês tudo o que a gente conseguiu nessa série e tentar evoluir alguns pokémons que eu falei sempre que eu evoluí pra depois e nunca evoluía. Só que tem mensagem aqui pra mim, no canto dos inscritos, no mural, né? Alexei sou seu fã, assinado Vulcano98. Xau, meu irmão Vulcano, tamo junto, é nóis. E eu também tenho que mudar depois de lugar, gente, esses baús que eu tô prometendo, prometendo e nunca mudo eles aqui pra cima. A ideia é eu trazer esses baús aqui pra cá e aqui embaixo ser um lugar onde eu mexo apenas com as máquinas, com os fósseis e com funis e fornalhas, dentre outras coisas, entenderam? Então vai ser um vídeo repleto de objetivos, eu diria. E talvez fique grande, que é o que vocês pedem. Aproveita agora e se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o emoji de raio. Porque parece que esse vídeo vai ser muito bom e vai abrir muitas alas pra novos objetivos aqui na série Minecraft Pixelmon, beleza? Vamos tentar bater a meta de mil likes rapidão? Vocês conseguem. Como a gente pode começar? Eu tava dando uma olhada no meu PC e eu separei alguns pokémons bem antigos aqui da série. Eu nem mexo e são pokémons bons. Olha isso, a gente tem aqui um Storjourney, que é um pokémon que eu nunca tinha visto, mas ele é tipo pedra. E é um pokémon muito bonito, só a nature dele que não é muito boa, mas ele tá aqui no meu PC parado. Temos também um Salamence Shiny, eu lembro desse Salamence como se fosse ontem. A gente deixou ele parado no PC porque ele tá com os IVs bem ruins, né? Deixa eu mostrar pra vocês, os IVs desse Salamence é 15% e... Não tá muito bom, resumindo. Não é um Salamence muito legal. Dá pra gente evoluir ele sim, mas ele não é um Salamence muito bom. E se eu não estiver errado, eu tenho também um Gliscor. Gliscor, que ele é Shiny. Esse Gliscor é Shiny, não é? Gliscor. Porque o Gliscor normal, ele é roxo. Deixa eu dar uma olhada aqui no P.U.I. aqui do servidor. É lá, o Gliscor normal, ele é roxo. O Shiny dele é branco, dessa forma. Então a gente tem um Gliscor Shiny parado aqui também. Temos uma Aurora. É a Aurora que você fala? Auroros. Esse Pokémon eu acho muito bonito. Ela parece muito um peixe misturado com um Girino. Sei lá, é lindo esse Pokémon. E ela é tipo gelo e pedra também. Tá parada no meu PC sem eu mexer nada com ela. Olha o tanto de Pokémon que eu tenho parado, gente. Que o cara tem um Froak. Caraca, eu sou fissurado em Froak. E eu tava dando mais uma olhada e eu tenho um Shyamalan, nível 50. Se eu não tiver errado, esse aqui eu ganhei em caixas do servidor. Que eu deixei parado aqui. Mas também é um Pokémon muito bom que cai naquela fileira que eu falei pra vocês. De Pokémons que eu deixo parado. Mas eu não vou enrolar não, porque o objetivo desse vídeo é realmente mostrar pra vocês a minha evolução. E pegar alguns Pokémons que eu não evoluí nesse tempo e evoluí hoje, ok? É basicamente isso. Vamos começar então pela página 47. Temos aqui alguns ovos que eu vou ter que levar depois pra chocar lá. Mas ó, vamos por partes. Temos aqui um Shyamalan, Auroros, Gliscor, Salamence e Storjourney. E logo aqui embaixo temos... Olha pra vocês verem a quantidade de Pokémon bom que eu deixei parado. Zoroark, Garchomp e Gengar. Todos eles evoluídos no nível 100. Olha pra vocês verem. Temos um Haldor. Haldor, esse make não é muito bom. Hatchgate e esse Pokémon aqui eu não acho ele muito legal não. Mas ele é bom pra usar em batalha. Olha lá, ele parece uma banana gigante, não parece? Ele é tipo... Planta e venenoso. Ué, Pimbel. Não sei como é que se fala isso aqui não. Mas eu vou deixar ele aqui desse lado. Na caixa 48. Temos o Victine, que foi o nosso primeiro lendário. Quem lembra? A gente conseguiu o Victine como primeiro lendário. E temos um Haltz, cara. O Haltz, ele dá pra virar dois tipos de Pokémons. Ele dá pra virar a Gardevoir e ele vira o outro que eu esqueci o nome. Deixa eu ver. Pewiki, Haltz. Vamos ver o que dá pra gente fazer com ele. A Kierla. Mas eu não quero virar pra Kierla, eu quero que ele vire outro, mano. Aqui ó, Galad. Dá pra virar o Galad. E seria bom eu fazer o Galad, hein, galera? Sabe por quê? Eu já tenho a Gardevoir. Eu tenho duas Gardevoir, na verdade. E se eu criasse um Galad, eu teria a versão fêmea e macho. Olha o escritão aqui, ó. Parece que ele sabe como cria o Galad. É bom a gente perguntar isso, porque aí... Olha lá, tem que ser macho e evoluir a Kierla com a Dawnstone. Tá, ele é macho e a gente precisa de Dawnstone. Será que eu tenho essa pedra? Olha aí pra vocês verem. Eu nem saberia que eu tinha aqui, cara. É uma roxa. Dawnstone. Deixa eu ver. Pedra, que o meu tem em português. Caraca, velho. O pessoal abriu a minha mente aqui, galera. Mentira, fizeram muita boa. A gente precisa ter essa pedra e evoluir com ela. Caraca, só força, galera. Olha isso. A gente tem que usar essa pedra aqui, ó. Ah, tá, no nível 30. Beleza. Entendi, entendi, entendi. Então, no nível 30, quando ela não for mais Haltz, eu acho que quando ela for Kierla, a gente consegue dar essa pedra pra ela e aí ela vira o Galad. Será que eu tenho algumas rarekens aqui pra colocar? Se não, eu vou lá no Upador rapidinho e evoluo. Tá, eu não tenho. Então, eu vou pegar aqui isso aqui e vou lá rapidinho. Já a gente continua. Eu parei qual? Na caixa? Eu parei na caixa 48 pra mostrar pra vocês, né? Vamos lá pro Upador rapidinho. Vamos lá que eu não posso deixar de fazer isso, não. Agora que eu vi, eu queria criar uma Galad na época. Porém, eu tinha esquecido disso. Vamos ver aqui. Upador. Vamos pelo menos transformar em Galad? E daí a gente consegue. Ó, vamos ver em quanto tempo a gente consegue fazer ela evoluir pra... Nossa senhora, já foi pro nível 16 já. Caraca. Cê é louco, ela evolui muito rápido. Tem que chegar no nível 30, pelo que me falaram. Isso sai bem, tá? Que bom. Vamos colocar no lugar desse Confusion. Life Dune, não. Nossa, tá nível 20 já. Tá louco, muito rápido pra evoluir. Tá evoluindo pra Kierla já. Vamos lá. Haltz tá evoluindo pra Kierla. Eu nem sabia que esse Haltz era macho. De verdade. Pra mim, não tinha gênero o Haltz quando ele era pequeno. Mas sim, tem gênero. Tem um gênero masculino e o gênero feminino. E esse aqui, ele é masculino. Olha lá. Agora a gente vem e coloca a pedra. Não, não dá pra colocar na Kierla ainda não. Olha que tá nível 30. Vamos colocar ela nível 30 então. Rapidinho. Só fazer mais uma batalha que a gente consegue. Olha lá. Nível 30 já. Eita, tá evoluindo de novo. Tá, pera aí que ela tá evoluindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse aqui. Tem que dar essa pedra pra ela. Eu tô fazendo da pedra, galera. Tá evoluindo. Eu dei a pedra e ela tá evoluindo. Eu acho que agora vai, hein? Vira Galad. Vira Galad. Vira Galad. Vira Galad. Por favor, não vira Gardevoir, cara. Por favor, não vira Gardevoir. Eu coloquei certo. Eu coloquei a pedra pra ela. Galad. Virou Galad. Conseguimos uma Galad, meu parceiro. Agora, olha aqui esse time zica do baile. A gente tem a nossa Gardevoir e a Braba das Brabas. A Gardevoir e a Galad, que é a versão macho dela. Agora sim vi vantagem. Agora vi valor nessa bagaceira, galera. Mano, que top. Muito bom, muito bom. Bom, vamos continuar então com o nosso tour. Que hoje o vídeo é uma coisa específica. Consegui aqui, ó. Bom, o cara tentando me ajudar ali. Mas eu já tinha conseguido já. É nóis. Ah, mesmo. Nem vi os Eevees. Deixa eu ver aqui. Tem 43%. Não, hein. Vamos lá. Vou deixar o Galad aqui do lado. E o que a gente pode fazer? Bom, a gente tem o Victine. Que foi um dos nossos primeiros Pokémons. Um Sabley. E tem um outro Mimikill aqui. Que forma que é essa do Mimikill? Esse Mikill aqui é outro, galera. Ele é Naive. Caraca, peraí. Deixa eu só ver o negócio. Mimikill. Eu devo ter mais de um. Ah, não. Esse aqui é o único que eu tenho. De Beast Form. Viajei. Achei que eu tinha mais Mimikill, mas não tem, não. Temos o nosso Mimikill. Que é o Pokémon que a gente mais usou. Tiranita. Nível 100. Eu tenho um Kildo. Um Kildo. O Kildo é lendário, né? Caraca, velho. Eu tenho um lendário. O Kildo, ele é lendário. E eu tô parado aqui. Olha pra vocês verem a quantidade de Pokémon que eu tenho bom. Ó, eu tenho uma Torque Switch. Ah, eu tinha um Blast Thelon, galera. Pra usar naquele vídeo de Ultra Beast. Eu tenho aqui uma outra Ultra Beast. Eu tinha esquecido dele. Eu sou uma vergonha pra humanidade dos Pokémons. Eu tinha esquecido da minha Ultra Beast. Olha, eu tinha quatro Ultra Beast. Ó, vou separar eles aqui, ó. Ó, quatro Ultra Beast. E eu achando que eu só tinha três. Aqui, ó. Blast Thelon, Sharktree, Kartana e o Ghost Lord. E eu vou acabar de ganhar aqui uma Haltz pra gente transformar em Galate. Vocês acreditam? Com Weaves de 81%. Melhor do que o meu que eu tô agora. De graça, filho. O inscrito Kirito tá fazendo a boa pra nós aqui. Ganhamos. Haltz, vamos ver o que que ele é. Hestley e o Zyves. 81%. Bem melhor que o meu. Caraca, fala sério. Bom demais. Mas vamos continuar. A gente tem também o Cinderace, que eu já tenho a evolução dele. Que é a evolução do Cinderace. Na verdade, a anti-evolução dele era o Werewolf. E a evolução dele é o Cinderace, que eu já tenho. Volcarona com... Nossa, olha isso. Olha aqui pra vocês verem. Eu tenho uma Volcarona com movimento Z, eu nem sabia. Eu vou começar a tirar os movimentos Z dos Pokémons, que tá aqui parado neles. Na verdade, eu vou tirar tudo dos Pokémons, que tá parado. As Megas e tudo. Que a gente vai usar pra outros Pokémons, né? Ó, movimento Z, Mega Evolução. O Truck Street também, que é um Pokémon que a gente ganhou no início. A gente tem um Sizer, um Cofaggros. Nossa, eu tenho até o Mega Gyro dos caras. E eu não lembrava disso. Eu tenho uma Flordes. Ela é boa demais. Espeel também. Como, Dredgon. Eu tenho um Pinsir também. Caraca. Ah, eu lembro do Porgon. Lembra quando a gente separou um vídeo certinho pra criar o Porgon, galera? Então, eu lembro dele. Deixa eu tirar aqui você. Vamos guardar tudo, essas coisas importantes, nosso barra e C. Porque são Mega Evoluções, são Movimento Z. Coisas que a gente usa e a gente acaba esquecendo. Eu vou deixar tudo guardado aqui. E tem mais um pro time agora dos Movimento Z. A gente tem o do Ultra Necrosmium. Necrosmium. Bom demais também. Vamos guardar esses outros aqui. Continuando. Na página 49, temos mais uma Espion, uma Ambryon. Caraca, a gente tem quatro partes. A gente tem quatro evoluções da Eevee. A Espion, a Ambryon, a Silvion e a Vupix. Aqui temos só um Corviknight de interessante. E temos também o Ash Slash, que é um Pokémon muito bom. No 50, temos só Pokémon pra fazer bridge. E é aqui que vem a parada. Galera, nessa parte eu tenho muito Pokémon bom. Ó, eu tenho outro Single Race, que é um Pokémon mais forte. Tirtulga. E a Mask, cara, que vira o... Ele vira o qualfagos? Esse daqui. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Beleza, gente. Vamos fazer o seguinte e tal. Eu preciso farmar um pouco de grana aqui no servidor. Preciso farmar algumas coisas. E eu também preciso começar a fazer a transferência dos itens pelo de cima. Então, vamos começar já. Pra mim não ficar enrolando e ficar adiando, que eu sempre faço isso. Aula pior, tá? É pior. Que eu deixo fazer pro outro dia, eu nunca mais faço. Será que tem aquele elevator aqui? Elevator. Tem elevator. Será que tem lá no shopping? Eu vou comprar, hein? Ou dá pra cafetar? Preciso de ouro e redstone. Eu devo ter isso. Eu quero fazer um elevator. Ó, Aira a gente tem. Será que eu tenho redstone? Eu acho que eu nunca vi redstone aqui na série, de verdade. Não tem problema. A gente vai comprar na loja. Aqui, ó. Minérios. Vamos comprar um pouquinho de redstone. Uma redstone. Na verdade, duas. Duas redstone. E aqui embaixo a gente crafita. Deixa eu crafitar com barra corpus aqui, ó. Dá pra fazer o elevator? Ó, dá pra fazer o elevator. Boa. Com isso, a gente deixa organizadinha a nossa casa. Vai ficar legal, mano. A gente tá fazendo tudo certinho. Tá fluindo a série. Vou colocar, eu acho que aqui. É aí que vai ficar legal o elevator. Aí eu teria que colocar outro aqui em cima. Não, vai ter que ser no meio. Sabe por quê? Porque eu vou usar esse centro pra colocar baú. Então vamos quebrar aqui. Vai ter que ser no lugar dessa forja aqui, ó. Eu não tô usando ela mesmo faz tempo. Aí, ó. Funcionou. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Boa, garotinho. E vamos lá, né, galera. Que a gente vai ter que fazer a mudança dos hits aqui agora da minha casa. Voltar a jogar nesse servidor com tudo. Igual a gente tá voltando. E tentar ficar muito forte. Porque até agora eu não consegui ganhar daquela torre. E eu preciso pegar os melhores pokémons pra fazer isso.